Agora eu vou matar um Ô trota, manda aqui cá o macarrão lá, velho Pô, calma, calma, calma Pô, eu tinha acabado de pegar a OB, mano Gastei mal grana na OB, pô Caralho, macarrão, tem carro, tem carro Carregando, pegou o macarrão Que isso, hein Que isso, hein Que isso, macarrão, hein, velho Ele tá chitado, velho É que o cara não fez o copo também Fácil, partiu na mais Mais uma, mais uma Vou sair, vou procurar outro Bora, bora E como não E como não